Foi dia de festa, com direito a música ao vivo, convidados e aquele almocinho gostoso de domingo. Seis meses depois da tragédia, quem diria que hoje seu filó estaria assim, comemorando? Ele mesmo nem parece acreditar. Em outubro do ano passado, o idoso de 83 anos perdeu tudo o que tinha. A casa em que ele morava no Parque Amazônia pegou fogo. Ele olha para a destruição quase em choque. Aos 83 anos, vítima da doença de Parkinson. Ele nem tem ideia do perigo que correu. Eu com a vassoura, eu apagava o fogo. As turmas me seguraram, aí o fogo... Espalhou? Espalhou. Amigos, família e até gente que não conhecia o idoso se mobilizaram para ajudar. Juliano foi um deles. Comovido com o drama do seu filó, entrou na corrente do bem e foi um dos muitos que estenderam as mãos. Do operacional à gestão, a buscar recursos para o projeto se viabilizar, tanto agarrar na enxada, na pá, na alabanca. O que tiver que fazer aqui nós agarramos, foram seis meses de muito trabalho, mas hoje é um dia de muita alegria poder entregar. Um dos filhos do seu filó veio do exterior ajudar o pai. E agradece a cada um que colaborou para erguer a nova casa. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a todo mundo, entendeu? Que ajudou, que contribuiu. Um pouquinho que ajudou já fez tudo isso, né? Para que esse sonho se transformasse em realidade, primeiro foi feito um projeto, viu? A casa onde o seu filó morava antes era bem menor. E aí, então, eles começaram do zero com as doações. E agora a gente vai conhecer, ver como é que ficou do lado de dentro, né? Ela já recebeu acabamento, pintura. É uma casa com seis cômodos. A gente conversa agora com o seu Renato, que é funcionário público. O senhor teve aí à frente, né? De todo esse trabalho, essa mobilização para arrecadar o dinheiro, para erguer essa casa. Mônica, foi uma coisa de Deus. A comunidade, o rap do bem, a sociedade contribuiu com essa construção dessa casa. Todos os moradores que estão aqui, que você está vendo agora, vieram para cá arregaçar as mangas. Aqui é o banheiro, vou entrar aqui, licença. Já está funcionando a água, a água, a luz, tudo funcionando, graças a Deus. A casa está pronta, foi erguida, ele já tem um teto para morar depois daquela situação trágica que ele enfrentou. Mas está precisando também de geladeira nova, de fogão, de mobília. O que é que ele ainda está precisando? Ver esse cama, ele tem uma cama, está faltando uma cama de solteiro. E está faltando uma geladeira usada. Você sabe que a geladeira é importante, uma geladeirinha usada. Nós temos um fogão, está faltando algumas roupas agora de agasalho para ele, de frio. Panela, talheres. É, panela, talheres, esses utensílios mais simples. A televisão já está precisando, já tem uma televisão, graças a Deus. Quer dizer, a comunidade... Um sofazinho. Precisa de um sofá, a percentagem. A gente tem até, assim, receio pedir. Mas, graças a Deus, a comunidade vai entender. Mas o mais importante, Mônica, qualquer pessoa que quiser doar qualquer coisa para o seu filó agora, ele já tem endereço. O que o senhor está sentindo agora, vendo essa casa? Muito feliz. Muito feliz? Muito feliz. O que o senhor pensa para daqui para frente, receber os amigos aqui, agradecer essas pessoas que ajudaram? Eu não sei como agradecer. Só Deus pode dar recompensa às pessoas que têm me ajudado. Seu Zezé, vizinho do seu filó há mais de 20 anos, foi o primeiro a chegar para socorrer o idoso no dia do incêndio. Tirou as correntes dos cachorros, tiramos para fora. Aí foi o trabalho de tirar ele para fora, porque foi uma cachorrinha que escapuliu e foi para o meio do fogo. Ele queria ir atrás, aí não tinha jeito mais. Eu garrei ele e rastei para fora, o fogo já caía em cima de nós. Hoje ele se emociona ao ver a casa nova e todo o carinho destinado ao amigo. Ele nunca teve água, agora tem água. Ele nunca teve energia assim de qualidade, hoje vai ter, vai ter uma lâmpada para acender para ele. A gente fica feliz de entrar ali dentro. Eu gosto, eu ajudei muito esse homem e ajudo. Toda hora que ele bater lá na minha porta, nós estamos prontos para ajudar ele.